As pessoas brincam aí que o Rayan tá sempre certo. Pessoal, eu não tenho bola de cristal nem nada. Eu tenho um conhecimento maior, tá? Eu li mais, eu vivi mais, eu conheço mais gente. E, cara, eu não tenho, não pego a mensagem assim, não. Eu pego os dados e vejo, opa, a tendência é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Duas coisas que me preocuparam, ok? Um, casa de aposta. De todas as casas, apenas a PixBet deu um ódio de vitória pro Bolsonaro. As outras casas que têm operação internacional, têm mais informação, estão pagando, sei lá, 1,5 pra uma vitória do Lula. E quase 3 pro Bolsonaro. Segura essa informação aí. Qual é a casa de aposta de gente grande? Mercado financeiro. E eu avisei nos stories esses dias que, pessoal, vamos olhar entradas de capital e performance da Bolsa de Valores, de ações como Petrobras, BlueTips, Petrobras, Vale, e as outras estatais, olhar essas ações, e olhar também do outro lado, empresas de educação, empresas de imobiliário, que geralmente crescem com o Lula. E também fluxo de estrangeiro metendo grana no Brasil. Não teve, assim, essa porrada, tipo, não teve porrada na sexta-feira, não subiu nada absurdamente. Quem move os mercados financeiros sabe mais, sabe tudo antes. Por quê? Porque o fluxo, porque o capital tá na mão de meia dúzia de fundo. É isso. BlackRock. Conhece BlackRock, tá? Então essas pessoas sabem mais do que quem investe na pessoa física. Essas pessoas sabem mais do que quem vota, beleza? Uma coisa que me preocupou muito foi artistas de Hollywood e Joe Biden dizendo, não, o Brasil tem que ser Lula. Pessoal, você sendo atleticano, se um cruzeirense falar mal do seu time, não leva isso a sério. Porque o cruzeirense é o seu inimigo. Pessoal, os Estados Unidos é nosso inimigo. A França é nossa inimiga. Tá? Então, para eles continuarem superiores a gente, o Brasil tem que estar na merda. O Brasil não pode ser aquele foguete subindo não porque começa a atrapalhar. Beleza? Então, tanto para a França quanto para os Estados Unidos, que dominam a narrativa, a cultura, a mídia da Europa e por lá, cara, não é legal ter um cara tão brabo, tão nacionalista como Bolsonaro no poder. E é por isso que estão batendo tanto. Coisa que me preocupou hoje, Joe Biden. Joe Biden enviará um assessor para garantir que a vitória de Lula seja segura e democrática. Mas isso aqui saiu às 4h18 da Suíça, 11h da manhã. Como assim garantir que a vitória de Lula seja segura e democrática? A Casa Branca teme que Bolsonaro dificulte os preparativos do sucessor. Lembra que eu falei que o fluxo de dinheiro internacional, ele prevê o que vai acontecer? Opa, como não entrou tanto dinheiro na sexta-feira, a gente sabe, porra, a Bolsa vai cair segunda porque o Lula vai ser eleito. Beleza? E temos aqui o maior representante desse fluxo de capital, Joe Biden, dizendo enviará um assessor para garantir que a vitória de Lula seja segura e democrática. A Casa Branca teme que Bolsonaro dificulte os preparativos do sucessor. Como é que ele sabe se as eleições não foram feitas? São 11h da manhã, beleza? De novo, que é o cruzeirense querendo trocar o diretor de futebol do Atlético, querendo que o Atlético demita o Hulk. O que esses arrombados têm a ver com a gente aqui? Tipo, é aí, ó. Biden planeja enviar assessor para defender a transição se o Lula vencer... É... Pessoal, a parte mais importante que eu quero passar pra você é que o Lula nem é o nosso maior problema, beleza? Cara, o candidato do globalismo, que são essas forças que querem tirar a soberania do Brasil, querem roubar a Amazônia do Brasil, querem transformar o Brasil em bagunça, igual transformaram a América Latina inteira em bagunça, nos anos 80, jogando inflação pra caraca lá. Recomendo que você leia o livro Confessions of Economic Hitmen, tipo, Confissões de um Capanga Econômico, que eram esses caras intelectuais que iam prestar consultoria dos Estados Unidos para bancos centrais na América Latina e dava as dicas erradas e quebrava todos esses países. Depois você lê isso daí. Aconteceu nos anos 80, 70 e 80. A hiperinflação no Brasil nos anos 80 é aquela parada ali de hitman, tá? Então, de novo, olha só, o problema não é nem o Lula. O problema não é o Lula, o problema é o globalismo. Mas assim, o globalismo não tem força no Brasil, a socialdemocracia não tem força no Brasil. Você já sabe o que eu tô pensando, beleza? Pensa no seguinte, 2014, quem é ser presidente do Brasil? Oposto a Dilma? Não era o Aécio Neves que ia pegar a galera. Quem ia ganhar era o Eduardo Campos. O que fizeram com o Eduardo Campos? Passaram ele. Como? Num avião. Quem ganhou? Mesmo esquema de agora, ó. Dilma, puxadora de voto. Escudo. Quem era o vice? Temer, Michel Temer, tá? Hoje em dia nós temos um puxador de voto como escudo. Lula. E vice, Alckmin. Temer e Alckmin, pra mim, tem um... Um comportamento, uma ideologia muito parecida. E são colados com essa galera aí que eu falei aí de globalismo, beleza? É... Bom, tiraram a Dilma fora. Entrou o Temer, tá? Que era o ministro dos STF. Bravo na época do Temer. Teóris Avás. O que aconteceu com o Teóris Avás? Morreu como? Da mesma maneira que Eduardo Campos morreu. Avião privado. Muita coincidência, né, rapaziada? Meu pai, piloto há 45 anos. Falou, Rayan, cara, esqueça aviões privados, especialmente no Brasil. Avião privado. Aí ele mendonça, mas assim, tipo, avião privado é muito fácil de sabotar, não tem fiscalização certa. Acontece um monte de merda com aviação executiva no Brasil. Ah, não, aquele canal de avião falou que não tinha nenhuma chance de sabotagem, voo de avião privado. Mas quem te garante que não pagaram 50 mil pra ele pra falar aquilo ali? Pra meio que abafar o cara, tá? Vamos continuar. Então, morreu o ministro do STF, o Temer. Tinha que nominar outro. Nomeou o senhor Alexandre de Moraes. O Lula, pra mim, é apenas um escudo, tá? Porque o processo do Lula tá no STF. Cara, o Lula vai ser eleito. Vão trazer o processo de volta e vão impeachar o Lula. Ou vão matar o Lula. Por quê? Para o Alckmin ser presidente. Então, se a gente tiver um cara social-democrata, um cara europeizado-americanizado, um Geraldo Alckmin no poder, fica muito mais fácil pro globalismo tomar a Amazônia. Para empurrar essas ideologias aí. Para tirar a soberania do Brasil. Para enfraquecer os BRICS. Porque estamos num momento que o mundo vai bipolarizar assim, tipo, pá! E o Brasil tá descolando pra cá com aquele negócio da moeda única com China, Rússia, África do Sul, Índia tá forte pra caralho. E a Arábia Saudita tá pra entrar nesse grupo, tá? Se acontece essa ruptura e Geraldo Alckmin entra no presidente, Lula barra Geraldo Alckmin, o BRICS vira um RIC, tá? Porque o B vai ficar pra cá. E o B ficando pra cá é, de novo, voltando a gente para aquele patamar de secundário no cenário geopolítico. O Brasil sendo capaz dos outros. O Brasil entregando a Amazônia. O Brasil virando um governo de esquerda. Tá ligado? Então... E aí Aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.